Música Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo pra este canal Estamos aqui no carro, as crias estão aqui Mari coloca o cinto de volta No ombro, agora Quem mandou você tirar? O livro tá quase dormindo, mas voltando Estava abrangendo a gigamariana, mas voltando Gente, hoje estamos aqui no mercado Estamos em frente, na verdade o semáforo do Mufato Não que a gente vai comprar tudo aqui A gente vai tentar fazer o cartão do Mufato Mas o objetivo desse vídeo é fazer compras para o Natal Quero muito fazer um vídeo aqui Ser completo de Natal Ver que tem bastante gente fazendo, falei, vou fazer também A gente tá chegando aqui no Mufato A gente vai tentar fazer um cartão pra comprar algumas coisas aqui Mas a nossa compra vai ser lá no Bom Dia Compra que eu falo mais completinha Que tem coisas que tem no Mufato que não tem no Bom Dia E tem coisas que tem no Bom Dia que não tem no Mufato Certo? E eu vou tentar gravar no celular no Mufato E não com a câmera, porque a câmera chama muita atenção Vamos ver, né? Enfim, gente, vamos com a gente Pra nossas comprinhas de Natal Essa época mais gostosa do ano Que a gente mais engorda Porém, não vai ser meu caso Em nome de Jesus Não vou comer demais esse ano, não Olha, hoje está vaziozinho o estacionamento Em vista dos outros dias Olha Já chegamos, conseguimos de primeira Vamos fazer compra, Mari? Achou Não Tá frio? Tá frio Papai já está vindo já Ele está pegando a Olivia ali Olha lá Chama o papai Gente, agora tem um restaurante aqui embaixo No Mufato Nossa, eu estou tentada Estou bem na hora do almoço aqui Tem a foto de um sushi É para gastar dinheiro mesmo, hein? Vamos descer? Está com medo? Dá oi Pula, 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 pula lá Pula Oi, gente O meu livro está todo molhado Gente, não deu certo o cartão Péssima notícia para mim Não, nem me peça Não tem tanta coisa que eu queria comprar aqui no Mufato É só o suco de uva mesmo E dar uma olhada nas ofertas Então já peguei dois sucos de uva diferentes Depois que eu fui para a gramada Para a Serra Gaúcha Eu só quero suco de uva na minha vida, gente Eu estou assim, tipo, viciada, sério E aí eu estou levando dois diferentes Um é de lá Porque eu bebi lá Eu achei aqui Está R$9,90 Vem um litro e meio E lá, gente Eu paguei R$10,00 Na garrafinha Deixa eu ver como é que é caro No amor, você vê como é que é fora de mão lá, né Gente, já saímos do mercado O Jeff está lá pagando o suco A gente só pegou o suco, né, Olivia E aí eu estou comprando o quê? Sushi Porque agora tem um mercado, um mercado, não Um restaurante japonês aqui de baixo E tem sushi até de Nutella Mas eu vou levar só isso aqui Gente, estamos aqui, ó Na Mega Variedades Né, Mari? O Mari já abraçou uma bola ali E aí o que eu vim fazer aqui? Taça, gente Taça aqui é barato Aí aquela taça grossa, né? Aquela taça casquinha de ovo que eu tinha lá em casa, não Pegou duas? R$5,99, amor O que você acha de pegar mais duas? Pra visita É grossa essa daqui, amor R$5,99, tá muito barato Pois é Serve no copo de requeijão Exatamente Tá linda, amor Gente, ó Estamos na tarefa árdua de escolher aquele negócio do nosso banheiro Que a gente agora tem um Como é que é o nome? Um armarinho de banheiro novo Vocês viram lá no vídeo E aí agora a gente quer comprar um negocinho bonitinho pra ele Mas eu queria preto Mas eu tô gostando desse daqui, ó Sério Faz muito estilo do banheiro Preto E é R$5,99 Ó, o que você acha? Levar esses dois aqui, ó Ó Oi? É bem o tema do nosso banheiro Melhor que esse daqui Porque esse daqui é preto Esse daqui ainda é transparente Ai, gente Para tudo Agora eu já não sei mais o que eu faço Qual eu levo Ai Amor, mas eu queria preto Desse aqui, não tem? Não tem, meu amor Porque é o preto que vai dar destaque lá Lá é branco Ah, não, véi Eu quero preto Porque é tudo preto lá no banheiro Mãe, tá barato R$30,00 de louça R$30,00 de louça Hum O preto Cadê o preto? Deixa eu ver Esse bolhãozinho de gás É Cofrinho Ai, que gracinha E olha só Tô tentada levar isso daqui Porque isso aqui é minha meta pra 2020 Porém Só essa plaquinha aqui Custa R$26,00 R$27,00 Dá pra economizar esse dinheiro aqui Pro silicone botar no banco, né? Que aí vai ser de graça Pelo menos pra guardar Ai, gente Essa loja aqui Eu fico tentada Sério Eu vim pra cá Se eu tiver dinheiro Eu deixava tudo aqui Inclusive Tô levando esse cesto de roupa suja É Ó Enorme Olha o tamanho do cesto Maior que a Mari Tá R$19,90 Achei muito barato Pelo tanto de roupa que cabe Acho que é a maior cesto Que eu já comprei É a Gia É a Gia Mariana tá apaixonada Pelo trailerzinho Outra coisa Que é que essa loja Tem muito, gente Coisa de decoração Olha aqui Só em alto Yeah Nuvens Amor é fogo Que arde sem se ver Poesia Ai, eu amo, gente Eu amo essas coisas Esse daqui, ó Você Cadê a outra parte do quadro? Só não vou levar Porque não tem outra parte, gente Zoeira Eu não vou levar Porque não tem dinheiro mesmo Eu sou apaixonada por quadro Gente, taça Eu falo pro Jefferson Eu tenho dentro de mim Um espírito rico, sabe? O que eu mais me encanta Na casa Cristais Taça Tanto que lá em Gramado Eu fui nos cristais de Gramado Porque eu amo cristal Não tenho nenhuma taça de cristal Mas um dia terei Quadro Essas coisas são Minha paixão Sério, minha paixão Aquele quadro ali, ó Perfeito Perfeito Olha esse daqui É uma pintura Cento e dez reais Mas, filhos Se eu tivesse dinheiro Eu dava Dinheiro sobrando pra isso, né? Cada um tem suas prioridades, né? Eu tenho, caso, contas pra fazer Pra pagar Pra fazer, não Né? Gente, cheguei na sessão Que eu mais queria Coisa de Natal Eu amo Sou apaixonada por enfeite de Natal Mas mais um ano Eu vou ficar sem enfeite da casa Fica muito caro, na verdade Olha essa bola fosca Coisa mais linda Maravilhosa Amor, não tem mais nada não Gente, volto com arrependido Para o quê? Nosso amado bom dia E que, ó Não é querendo puxar saco Bom dia, não Mas Ó, Deus é testemunho E o meu esposo também De que o fato hoje tava caro Tinha nada de promoção Você via lá Dezão Meu Deus, só 10 reais Daí você ia ver Era três vezes de 10 reais Entendeu? Não era 10 reais Então tava bem assim Não encanando Mas iludindo a gente, né? Achando que era 10 reais, né? É igual aquele desenho Madagascar Que eu amo, né? 10 a 9 meses 10 a 9 meses Não 10 a 9 meses É basicamente isso Eu me senti no desenho do Madagascar Que é longe do mesmo jeito É demorar do mesmo jeito Pego É demorar do mesmo jeito É caro do mesmo jeito Pegar a chave que o Jair deixou aqui dentro E a cria também Gente, eu vou começar levando abóbora cabotiá Pra fazer pra Olivia Porque a Olivia, ela gosta de comida melecada Então tem que ter abóbora cabotiá Mandioca Pure de batata Alguma coisa assim Pra dar um grude na comida Acabei de decidir o que eu vou fazer de sobremesa Pra nossa ceia de Natal Torta de sorvete Top Quanto tá a banana, amor? Banana prata Isso é promoção Porque custa 7 reais a maioria das vezes Gente, olha que bênção Olha o tanto de maçã do Seninha Por 4 reais Olha isso aqui Tanto que vem Vou levar um pacote pras meninas Show, hein? 4 reais Bom, tá barato Pelo preço que a banana ultimamente tá custando, né? Meu Deus, o morango tá 7 reais Deixa o morango O que que é isso? Essa alegria tem nome E sobrenome? Nome Suco Sobrenome Maracujá Maracujá Fala Maracujá Gente, vou levar azeitona Porque todo Natal que se presta tem que ter azeitona E vou levar Tô pensando em levar Ovinho de codorna Mas eu vou comer antes Então talvez não seja compensado Bom, eu acabei de ver um rapaz passando com a uva aqui É ele mesmo Onde que tá a uva? Vou lá pegar Aqui, gente, ó Isso que eu chamo de promoção Vou levar duas Uva é tão bom Olha que legal essa promoção Você leva 3 pimentão e 1 amarelo Por 1,99 Pimentão amarelo é muito caro Então eu vou levar Só por causa do pimentão amarelo Mas a Ana tá tentando comer o negócio antes da hora, filha Você não vai conseguir Daí me falaram que a menina é mais tranquila Olha aí O pai tá segurando pra não despencar Gente, eu tava olhando um Instagram Que avaliava qual o melhor molho de tomate Segundo eles, esse aqui é o melhor molho de tomate Que ele tem praticamente nada de conservantes Os ingredientes dele é só tomate Poupa de tomate, sal, amido Óleo, salsa Tipo assim, não tem muito Esse predileto Pelo menos no Instagram lá Mostrou todos os ingredientes E parece que os que mais Foram aprovados Foram esses daqui, ó Deixa eu ver se foi esse daqui também Cadê? Não, gente, eu errei Não é o predileto Falei errado Esse daqui tem um monte de conservante É esse aqui, ó Esse aqui só tem o tomate Olha só os ingredientes Só tomate, açúcar e sal Só Então esse daqui é o melhor Pra você comprar De supermercado Então o que faz ele manter É a vaco Entendeu? Esse aqui, ó Então eu vou levar três desse daqui Esse daqui é o melhor Gente, vim aqui consultar o preço Desses discos de algodão Porque o algodão tá R$2,99 Mas esse daqui é mais R$5,50 Mas ainda tá valendo a pena Gostei Vou levar, gente R$5,50 Gente, eu nunca usei desse daqui Só que eu tô curiosa pra usar Sabia? Médio Acho que o meu caso é intenso Tem intenso não? Mini Tipo, super Esse daqui Só que sabe o que é fé? Eu comprar esse daqui Não tenho certeza se eu vou usá-lo Aconteceram algumas coisas Vou esperar Pra ver se realmente Deu bom ou deu ruim Gente, tem alguma paloma que me assiste? Se tiver eu falar Minha filha Esse aqui é o melhor papel higiênico Por quê? Porque ele é barato E ele é bom Ele custa R$2,98 Vem R$4 E tipo assim É dos baratinhos Ele é o melhor Gente, tô na sessão de produtos de limpeza É uma sessão importante Pra época de Natal, né Fazer aquela limpeza E aí eu tô pensando Em levar esse Ajax aqui Eu nunca usei Mas disse que era pra limpeza pesada Então deve ser muito bom Tá R$6 Vou experimentar Se for bom Depois eu conto pra vocês Gente, vamos levar Três cestas Então essa aqui eu vou dar de presente Porque eu adotei uma cartinha Do Papai Noel dos Correios E as outras duas também Eu vou dar de presente A gente quer montar uma Pro pastor Só que o pastor Ele não bebe bebida alcoólica Então a gente não vai levar uma dessa Porque vem champanhe dentro A gente vai ver uma De montar pra ele Sem champanhe Gente, chegamos Já estamos colocando e guardando Porque senão vai fazer muita bagunça Mas ó Comprou muita coisa Vai aparecer no próximo vídeo Seia de Natal Gente Opa Quase derrubou a câmera Gente, já guardamos as câmeras Já guardamos as compras E aí tá Duas coisas em especial Que eu quero abrir aqui com vocês Uma delas é esse panetone Que eu comprei Chocotone Maxi Da Balduco Panetone e da Balduco São os melhores Esse chocotone Ele É trufado E ele é trufado de que? Trufado de avelã Se não me engano Pera aí Nossa Trufa Sabor Acho que é avelã Gente Eu sou apaixonada por avelã Quem me acompanha aqui mais tempo sabe Então eu vou abrir junto com vocês Amor, eu vou abrir o chocotone Esse chocotone a gente pagou bem baratinho nele Porque o preço dele é bem mais caro Acho que foi 20 reais Esse chocotone Esse chocotone Pega a faca Tá nervosa Nossa, é pesado? Esse é trufado mesmo Amor, tem chocolate por fora Olha aqui Preciso de um prato Olha aqui Nossa, será que ele é bem trufado mesmo? Vou abrir ele assim Pra ver se é verdade Se for verdade a gente vai ver agora No desenho, fala que é assim Vamos ver Ah, é trufado de verdade Olha aqui Vamos ver Nossa, ele chega melecado De todo chocolate Olha aqui Nossa Eu gosto de mais panetone Do que chocotone Mas esse daqui Hum Vou comer esse aqui Solta Nossa, amor Daquele chocolate bem gostoso Top, hein, gente? Deixa eu filmar esse daqui Gente, a segunda coisa Foi essa cesta aqui A gente comprou pra dar de presente De presente Isso, aí eu queria ver o que vem dentro dela Eu achei bem legal Então eu vou abrir Mas depois eu vou lacrar de volta Vou abrir Vocês são testemunhas Mas eu vou lacrar de volta Vou abrir só aqui Só onde tem o Negocinho aqui Uau Vamos ver o que vem dentro Uau Esse aqui de Renata Vem Ah, esse chocolate torcido aqui Que é de pimenta mexicana Que é super apimentado Não, eu falei errado É salgadinho Vem torrones Vem, dois Vem Uma chuva de prata Gota de prata Na verdade Vem Vem, na verdade Uma bolacha recheada Vem Um pacote de ameixa Nossa, adoro Vem O que mais? Um pacote de uva passa Se é natal Sem uva passa Não é natal Vem Um pacotinho de azeitona Gente, vem muita coisa Vem Um pacotinho de amendoim Vem Um pão de mel Da Balduco Deve ser bom Porque o pão de mel As coisas da Balduco São ótimas Vem um suco De laranja Vem Um creme de leite Um creme de leite Vem Uma goiabada Outra goiabada E, por último Mas não menos importante Um panetone Gente, vem tudo isso Dentro dessa caixinha aqui, ó Inclusive, uma delas Eu vou dar de presente Lá no Papai Nel dos Correios Então, eu só abri essa daqui Que eu já vou fechar de novo Foi só por curiosidade mesmo, sabe? Não, 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 não